da 19ª legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor e observe se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber e discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o regimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos, passo a presidência para o deputado Betão, para a leitura dos requerimentos de minha autoria, leitura e colocar em votação e aprovação dos requerimentos de minha autoria. Os requerimentos de minha autoria. Requerimento da deputada Andréa Jesus. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e à Procuradoria-Geral da Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para averiguar as condições das barragens de rejeito de mineração na região do Triângulo Mineiro, inclusive no que se refere às condições de operação e cumprimento de condicionantes pelas mineradoras. Deputados e deputadas, concordo, permaneço como estão. Aprovado. Da deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, pedido de providências para atuar com prioridade na mediação dos conflitos no assentamento Paiol, na região de Paracatu, tendo em vista ameaças e violações aos direitos fundamentais sofridos pelos moradores, conforme denunciada a essa comissão em audiência pública realizada no município de Uberlândia, na data de 3 de nove de 2019. Deputados e deputadas, concordo, permaneço como estão. Aprovado. Da deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para priorizar, inclusive no âmbito do processo de revisão do orçamento do Estado para o ano 2020, a disponibilização dos recursos necessários para as políticas de atendimento às pessoas com deficiência, especialmente no que se refere à educação especial, de forma a garantir a oferta de salas de recursos profissionais especializados suficientes ao atendimento. Os deputados e deputadas, concordo, permaneço como estão. Aprovado. Da deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para priorizar, inclusive no âmbito do processo de revisão do orçamento do Estado para o ano 2020, a disponibilização dos recursos necessários para as políticas de atendimento às pessoas com deficiência, especialmente no que se refere à garantia de oferta dos medicamentos necessários e da suplementação alimentar, por exemplo. Deputados e deputadas, concordo, permaneço como se encontra. Aprovado. Também da deputada Andréa Jesus, seja realizada visita ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, no município de Uberlândia, para conhecer as atuais condições de atendimento da unidade. Unidade. Deputados, os deputados e a deputada, concordo, permaneço como se estão. Aprovado. Da deputada Andréa Jesus, é que seja realizada visita, requerimento seja realizado visita à Escola Estadual Jardim das Palmeiras e à Escola Estadual Amador Naves, no município de Uberlândia, para conhecer as condições e os recursos humanos estruturais dessas escolas, necessárias à devida prestação de ensino especial às crianças com deficiências atendidas. Os deputados e deputadas concordam, permaneço como se encontram. Aprovado. Também da deputada Andréa Jesus, que seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a PMIG, pedindo providências para envidar esforço no sentido de garantia, diante do corte no financiamento para o desenvolvimento de pesquisa no país, a oferta das bolsas de pesquisa e extensão para os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista a relevância das atividades desenvolvidas e a demanda apresentada a esta comissão durante a audiência pública, realizada no município, em 13 de nove de 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se estão. A aprovada. Também da deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedindo informações sobre a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais no município de Uberlândia e em todo o triângulo mineiro, esclarecendo, em especial, quais as ocupações e os assentamentos acompanhados no ano 2009, se há procedimentos no estado de reintegração de postos executados sob argumento administrativo e sem expedição de ordem judicial, e quais as ações adotadas no ano 2019 e as previstas para o ano 2020 pela mesa de diálogo. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Agora, do deputado, do repórter Rafael Martins e da deputada Andréa Jesus, requerimento que seja realizada audiência pública para debater os impactos sociais ocasionados pelo fechamento da área de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, no bairro Padre Oztáquio, em Belo Horizonte. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Também do deputado, do repórter Rafael Martins e da deputada Andréa Jesus, que seja formulada a manifestação de repúdio à Secretaria de Saúde pelo encerramento dos atendimentos de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, localizado na região noroeste de Belo Horizonte. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, na Secretaria Estadual de Saúde. Deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à deputada Andréa Jesus. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada subscreve a deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater a campanha Carlar Jamais, lançada em 2016 pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e que tem como foco a defesa da ampla liberdade de expressão no país. Em votação, requerimentos, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada subscreve a deputada Leninha, Beatriz Serqueira e deputado Betão, que seja encaminhada à Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de providência para que proceda com a execução e fornecimento de cronograma de negociação das indenizações dos atingidos tradicionais e não tradicionais do município de Rio Doce, Santa Cruz e Escalvado e comunidade de Xopotó de Ponte Nova. Os deputados em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimentos dos deputados, da deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha e deputado Betão, que seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e da Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a manifestação número 20-19-00-34-709 do Ministério Público Federal e 37-68-21-05-2019-9 do Ministério Público Estadual, das comissões de atingidos do Rio Doce, de Santa Cruz e Escalvado, da comunidade Xopotó de Ponte Nova, protocolados em maio de 2019, referente ao pagamento do auxílio financeiro emergencial aos faiscadores e pescadores artesanais. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Leninha e o deputado Betão, requer que seja encaminhada à Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de providência para que forneça à Comissão de Direitos Humanos e à Defensoria Pública da União, informação acerca da implementação do programa de qualidade de vida a outros povos e comunidades tradicionais para as comunidades do Rio Doce, Santa Cruz e Escalvado, município de Xopotó, de Ponte Nova. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria de deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha e deputado Betão, que seja encaminhada à Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de providência para o cumprimento imediato dos preceitos da deliberação do Comitê Interfederativo de número 300 de 2019, o pagamento do auxílio financeiro emergencial aos faiscadores e pescadores artesanais do processo de autorreconhecimento realizado em 2018. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Leninha e Betão, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de providência para que o Ministério Público Federal, bem como o Ministério Público de Minas Gerais, promova a apuração das denúncias relatadas pelos atingidos do rompimento de barragem de Fundão, dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado e da comunidade de Chopotó de Ponte Nova. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputada Leninha, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, à Defensoria Pública da União, às notas taquigráficas da 37ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a violação de direitos das comunidades tradicionais de garimpeiros, faiscadores, pescadores artesanais e demais categorias de atingido pelo rompimento da barragem de Fundão e Marianda, tendo em vista a representação protocolada em face da Fundação Renova, manifestação do Ministério Público 20-19-00-34-709 e da manifestação do Ministério Público Estadual 37-68-21-05-20-09-2, em razão dos cumprimentos da deliberação 300 do Comitê Interfederativo para Conhecimento. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimentos dos deputados, da deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha e deputado Betão, que seja encaminhada a Fundação Renova, as notas taquigráficas, isso aqui eu já lembro. Só confere, mas acho que... Eu acho que deve ser para outra entidade. Seja encaminhada a Fundação Renova, as notas taquigráficas da 37ª reunião extraordinária da comissão, que teve a finalidade de debater violação de direitos das comunidades tradicionais, garimpeiros, pescadores, pescadores artesanais e demais categorias de atingido pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, tendo em vista a apresentação protocolada em face da Fundação Renova, a manifestação MPF 2019-0034-709, manifestação do Ministério Público Estadual 37-68-21-05-2019-2, em razão do descumprimento da deliberação 300 do Comitê Interdefederativo para Conhecimento. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Leninha, que seja realizada audiência pública para debater a responsabilidade das autoridades e funcionários públicos municipais de Santa Luzia por ação ou omissão, que tenha resultado em violação de direitos humanos, em negligência, periquilitação da vida, da saúde dos pacientes, tortura e morte, dentro de outros ilícitos ocorridos em asilo, lá estabelecidos. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Caros deputados, nosso deputado Jean Freire, que aqui nos visita hoje. Senhora presidente, faço uso da palavra aqui nesse momento para ressaltar aqui nessa Comissão de Direitos Humanos o discurso de estadista e a manifestação do nosso presidente Jair Bolsonaro hoje na Assembleia das Nações Unidas. pela primeira vez um presidente teve a coragem de ir lá e defender a soberania brasileira. Pela primeira vez um presidente teve a coragem de ir na ONU e não pagar pau para globalistas internacionais e nações que nos veem como seres ainda a serem colonizados. pela primeira vez um presidente vai à ONU e tem coragem de fazer uma defesa do Brasil como um todo e não se portar como um pelego tal qual foi Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Presidiário da Silva e Dilma Rousseff. Esses, sim, eram os brasileiros que como presidente nos envergonhavam naquele Fórum Internacional. Para ser resumido, o presidente foi bem enfático. Ele defendeu a religiosidade do povo brasileiro, citando a Bíblia, ressaltou que das mais de 100 etnias indígenas do Brasil, nem todas pensam como os que seguem o pelego, cacique e raulí, muito pelo contrário. Tem índios que querem ter um tratamento decente, civilizado, não querem ficar jogados à miséria como estão hoje. Ressaltou que em relação aos incêndios da Amazônia, essa época do ano é uma época em que, sim, realmente, as queimadas aumentam e que, na média dos últimos 15 anos, esse ano está abaixo. E que os incêndios têm causas provocadas pelos povos tradicionais, por aqueles que exploram economicamente terras na Amazônia e também têm incêndios criminosos. E que não falta ao Brasil em nenhum momento vigor e vontade de preservar o meio ambiente de forma sustentável. E que nenhuma nação do mundo tem a sua cobertura natural preservada como o Brasil. Então, não tem que paizinho metido a comunista e socialista vir ditar regra aqui para o Brasil, não. E ressaltou ainda o nosso presidente que querem, sim, internacionalizar a Amazônia. Só que se esquecem que soberania é um postulado pétreo da Carta das Nações Unidas. E ninguém, ninguém pode ofender esse princípio. E se tem brasileiros mal caráter, desavergonhados, entregadores que ajudaram a macular a imagem do Brasil no exterior, inclusive permitindo que discurso que ofendesse e que afetasse a nossa soberania fosse feito pelo mundo, em especial pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que está com uma crise ambiental de todo tamanho lá no seu território, esses brasileiros deveriam se mudar daqui, deveriam ir embora. Porque hoje nós temos um presidente patriota que tem coragem. E sobre o porquê querem a nossa Amazônia, não é para preservar a árvore e plantar, não, é por causa das riquezas minerais que tem lá, em especial na Raposa Serra do Sol, para citar o ouro, para citar o nióbio, aquilo lá está infestado de ONG, que deu uma chiadeira total quando recusamos a ajuda do fundo da Amazônia. Mas por quê? Porque o dinheiro não vai para projeto, não, o dinheiro vai para bancar a companheirada, para bancar militância política e ativismo político. Aí tem que chiar mesmo. Você arrancou a teta, a bezerrada chia. E chiaro muito. Então, fica aqui o meu registro de que a primeira vez o Brasil foi visto como grande na Organização das Nações Unidas. e sabe aonde nós ainda aferimos isso? Leiam as matérias da Veja, da Globo, da Folha e do Estadão. Vocês vão ver lá que o presidente foi um fiasco. Quando esses jornais falam isso, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, porque são um bando que estão sendo retirados da mídia porque não tem capacidade de sobreviver sem o dinheiro público e não vão receber mais dinheiro público. Vai caçar teta em outro lugar. Hoje, eu senti orgulho de ser brasileiro, como sempre sinto, mas hoje mais ainda, pelas falas do nosso presidente. Então, fica aqui, Bolsonaro mitou. É mito, é patriota e para ele é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprida a finalidade. Pelação, presidente. Palavra, o deputado Jean, doutor Jean. Senhora presidente, caros colegas aqui presentes, eu assisti grande parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro e ele realmente disse todas essas asneiras que nós acabamos de escutar, quando eu falo asneira, eu não estou me referindo à fala do colega deputado, mas ao que ele replicou. Peço, por gentileza, para deixar isso registrado. Eu estou registrando a fala do presidente. Senhora presidente, artigo 164. Eu quero me ofender, eu fui ofendido aqui, eu quero me defender. Eu vou, senhora presidente, e caro colega, eu vou, de novo, não sei se você escutou a minha fala. O senhor falou que ouviu asneiras, então quem disse foi o asno. O asno, eventualmente, só está se referindo a mim. Você não ouviu, talvez ouviu só a parte que lhe interessava, companheiro. A parte da ofensa, sim, então eu vou repetir, exatamente como disse. Senhora presidente, eu hoje, hoje, eu ouvi o discurso do presidente Jair Bolsonaro e realmente ele disse todas essas asneiras e quero deixar, cumprimentando o que eu falei, e quero deixar aqui registrar que não me refiro à fala específica do coronel Sandro, na ele. Mas ele é filiado ao meu partido e caracteriza o 64. Então ele pede o artigo 64. Então ele pede o artigo 64. Negativo, o regimento... Então ele pede o artigo 64. Ele pede o artigo 64. O Bolsonaro sai de lá e pede o artigo 64. Eu não estou debatendo com o deputado, eu estou conversando com a presidência. Mas deixa ele encerrar. Betão, você não tem que falar nada aqui não. Negativo. Coronel Sandro, coronel Sandro, eu fiz uma questão regimental. o senhor não é coronel. Coronel Sandro, então espera eu terminar de falar que ela vai decidir que te dá o 64 ou não. Mas o que o deputado Betão está falando aqui? O senhor me ofendeu, o senhor fala que não. Ué, eu quero a resposta. O senhor não tem direito agora a nada. Eu vou pedir a ordem. O senhor não faz parte da conversa. O senhor não faz parte da conversa. Tem uma presidência aqui nessa mesa. Ficar lado é o senhor. Aliás, eu não vou nem falar caladinho de novo não, porque essa já está no Brasil todo. O senhor não pode. Por que eu tenho que calar e o senhor não tem que calar? O senhor tem aqui que pedir o 64. Cumprir o regimento, então é direito. É faculdade, não tem que cumprir, não? O regimento diz que ela pode dar ou não. Não, não acho que é bem assim, não. Vamos ler o regimento. Senhora Presidente, eu posso iniciar a minha fala novamente? Sim, com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Eu vou iniciar a minha fala, não vou mudar uma vírgula, continuar do mesmo jeito. Não vou nem, onde parei não, vou reiniciar. Realmente, senhora presidente, eu hoje ouvi todas essas asneiras que foi ditas pelo presidente Jair Bolsonaro. e segui dizendo, quero deixar aqui registrado que não me refiro ao coronel Sandro, mas ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Realmente, ele disse tudo isso hoje. Eu não me envergonho de ser brasileiro, em momento nenhum. Eu, em momento nenhum desse país, eu, relendo a história desse país, eu não me envergonho. Eu sou de luta, nasci e aprendi a lutar, e por isso não me envergonho. O que eu me envergonho é de ter um presidente daquele. hoje eu tive a paciência de ficar diante da televisão e ouvindo ele dizer. E aqui, eu acho que cabe dizer, e à população brasileira e aos deputados, eu acho que o deputado Sandro tem todo o direito de gostar do discurso e defender o seu discurso, o discurso do presidente, e a população vai fazer análise. ele nega o incêndio, ele, que na época disse que foi as ONGs, depois tentou dizer que não é bem assim, ele quer mostrar para o mundo que não, que a Amazônia não está sendo destruída. Eu já estive naquele território e o que a gente vê é uma devastação, é uma falta de respeito e endossada na fala, e que depois ele voltou um pouco atrás e tomou uma posição de fazer algo, mas, no início, ele ficou nas suas falas endossando, e assim a população, assim muitos ali que fizeram incêndio criminoso sentiram a vontade para falar, para fazê-lo, porque o presidente da república o endossava. E todas as outras questões, em momento nenhum mostrou planejamento econômico, um plano de desenvolvimento desse país, dava para ver muito nítido isso. É engraçado que agora a França, a Alemanha virou comunista, virou socialista, porque as críticas que eu ouvi vieram desses países, da Itália, desses países. É engraçado a Rede Globo, a Folha, o Estadão virou comunista, virou socialista. É engraçado isso, Betão. Agora, falar algo do presidente que não condiz com a vontade dele é comunista, é socialista. aliás, ele disse hoje que esse país quase houve uma tentativa desse país virar comunista. Ele disse isso hoje. Eu fiquei pensando quando foi isso na história desse país. Quando foi isso? Então, eu acho que nós estamos num espaço democrático. Eu saliento, e hoje fiz a minha fala no plenário salientando isso, que, independente de divergências ideológicas, coronel Sandro, e eu não tenho receio nenhum em dizer isso olhando para a vossa excelência, você é um desses deputados que eu vejo que trabalha. Você é um desses deputados que eu vejo que trabalha. Pensa até onde eu sei em muito se diverge do que eu penso. mas o que eu falei hoje, que bom que nós pensamos diferentes, que nem todos aqui pensam igual. Que bom. Eu quero também olhar para a vossa excelência e dizer que eu não o atingi, você elogiou. Eu podia dizer que você me atingiu elogiando o discurso do presidente, se for por aí. Na sua fala que já estava suspensa, vossa excelência falou assim, vossa excelência falou isso. Na sua fala estava suspensa. Mas falou mal do presidente. Não foi bem nessas palavras, mas ofendia o presidente. Então, que ele venha aqui pedir direito de resposta. Nós estamos em um estado democrático de direito, apesar que nem sempre parece. Então, amanhã nós vamos ver nos jornais do mundo, e não creio que são jornais comunistas e socialistas, nós vamos ver os jornais do mundo o fiasco desse discurso, que nunca antes na história desse país, o Brasil que abre o discurso, nós podemos ver. O que ele falou de clima? Qual proposta de clima que ele falou, que ele colocou ali? Ou seja, a gente, eu pelo menos, esperava que fosse um fiasco mesmo. A plateia da ONU, isso eu já assisti depois do discurso dele, se olhar, tinha um monte de cadeira vazia, porque lá eles têm o costume de não vai ar, então sai. E dos que estavam lá presentes, mais da metade cruzaram os braços na hora do aplauso e não eram de países socialistas, comunistas. Então, quero aqui registrar que me decepcionei com o discurso do presidente. Pela ordem, senhora presidente. A palavra, deputado Bruno Engel. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado a minha discordância com a fala do deputado doutor Jean Freire. O que foi dito no discurso do nosso presidente não foram as neiras, foram fatos. O nosso presidente é uma pessoa duramente atacada pela imprensa de maneira covarde, uma imprensa que ele parou de financiar com dinheiro público e que não aceita isso, uma imprensa que não sai do palanque e que quer até agora promover um terceiro turno, tentar de toda maneira derrubar o presidente da república ou atrapalhar o seu governo. O presidente, de maneira estadista, defendeu a soberania nacional, falou da independência do nosso país e se recusou a aceitar um pensamento colonialista que países ditos desenvolvidos têm sobre a nossa nação. a França não tem moral para falar sobre preservação ambiental porque o território deles não é preservado como o nosso. Nosso país é exemplo, sim, de preservação ambiental porque tem uma porcentagem enorme de vegetação nativa ainda existente, muito superior à dos países que agora querem nos ensinar como fazer política ambiental. o presidente falou da realidade e dos perigos que o nosso país passou e passa, denunciou o Foro de São Paulo, organização internacional criminosa que visava, sim, instalar o socialismo em toda a América Latina, infelizmente, conseguiu de maneira mais abrangente em Cuba e na Venezuela, Cuba antes do Foro de São Paulo, foi na década de 50, mas é um dos países que é comunista e na Venezuela após o Foro de São Paulo sobre a batuta de Fidel, Lula e o venezuelano Hugo Chávez. O presidente de maneira muito tranquila não foi um discurso de ódio, um discurso de ataque, foi um discurso de defesa porque o Brasil, sim, o nosso país foi atacado de maneira covarde por pessoas que acham que podem dizer aos brasileiros como a gente vai tocar e governar o nosso país. E o Brasil se impôs, exigiu respeito e exigiu para conosco o tratamento igual de nação soberana para nação soberana e não um tratamento paternalista, colonialista que ficou no milênio retrasado, no milênio passado. A gente aqui fala da necessidade de respeitar o nosso país. foi isso que o presidente fez e deixou muito claro que a organização das Nações Unidas não é uma organização de interesses globais escusos onde um grupo de países decide mandar no resto do mundo. É uma organização onde as Nações Unidas debatem soluções para os problemas do planeta respeitando a soberania de cada país. Foi este o posicionamento do nosso presidente, um posicionamento firme, um posicionamento forte e foi um sucesso em se falar de diplomacia e de posicionamento do Brasil como nação soberana e independente que não deve subserviência a nenhum país europeu. pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Betão. Obrigado, presidente. Olha, eu realmente não queria entrar nessa discussão aqui no dia de hoje, deputado Jean, mas a corrida dos deputados presentes aqui na nossa comissão hoje para vir defender o discurso do Bolsonaro é a prova de que foi um péssimo discurso. eu nunca vi isso sequer na Câmara Federal após um discurso de um presidente alguém tem que ir lá correr para defender ele no plenário na Comissão de Direitos Humanos e aonde for possível de ser feita essa defesa. A fala de Bolsonaro hoje é a cara do Bolsonaro. Fake news, mentiras nas bolhas para atender ao público dele. única e exclusivamente o público dele. Ele não falou para nenhum estadista, para nenhuma imprensa, para nenhum presidente de outro país, é para atender o público dele. O mesmo público que assiste Olavo de Carvalho, o mesmo público que acha acha que a terra é plana, portanto, se ele chegar na beirada da terra, ele pode, se for empurrado, cair lá embaixo. É esse público que acredita em mamadeira de piroca, em kit gay. Então, ele falou é para este público que vai defendê-lo até a morte. Ainda bem que esse público está diminuindo cada vez mais. Está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo, está virando um bagaço de laranja, depois de chupada muitas vezes. mas ele ainda tem este público, faz parte da perspectiva democrática. Enquanto tiver gente que acredita nesses discursos dele, ele vai fazer esses discursos para poder sobreviver. Porque, até agora, até agora, ocorridos quatro, seis, sete horas do discurso que Bolsonaro fez, não há nenhuma menção de qualquer imprensa internacional ou de qualquer pessoa. Bom, pelo menos até agora, porque aí nós tivemos agora o deputado Bruno, deputado Coronel Sando que vieram aqui elogiar, mas até então não tinha, estou acompanhando, ninguém elogiou ou acreditou nesse discurso que Bolsonaro fez hoje na ONU. Então, senhor presidente, senhora presidente, desculpe, mas eu queria ver mais avaliações. Mas como foi tocado no assunto aqui hoje, nessa Comissão de Direitos Humanos, acho que não havia necessidade de entrar nesse assunto aqui, nós aprovamos aqui requerimentos muito importantes, mas muito importantes mesmo, relacionados principalmente àquela audiência pública que nós participamos aqui, ficamos até tarde, sobre aquelas populações ribeirinhas do Rio Doce, naquela região de Patachós, de Descalvado, que estão sofrendo com aquela empresa que foi criada, uma empresa fake news também, a Renova, que não ajuda em absolutamente nada, que vai tratando aquelas pessoas de forma ardilosa, para tentar evitar o pagamento de indenizações. Então, nós aprovamos os requerimentos que foram produzidos naquela audiência. Acho que isso aqui foi muito importante. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade, muito obrigado. De acordo com o regimento interno, o artigo 164 é critério da presidência fazer o julgamento, eu avalio que não houve citação direta ao deputado coronel ao Sandro. Pela ordem, senhora presidente. Eu já garantia a ordem, já garantia a palavra para o senhor. Questão de ordem. Uma questão de ordem. Na minha avaliação, o senhor já teve oportunidade... Estou pedindo agora uma questão de ordem. É critério também da presidência cumprir a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Questão de ordem, presidente. É critério também da presidência encerrar os trabalhos. Obrigada.